O presidente Jair Bolsonaro sancionou neste fim de semana o projeto de lei que reduz os encargos na folha de pagamento de 17 setores da economia. Vamos conversar agora com o repórter Glauco de Queiroz, que tem outras informações ao vivo pra gente. Olá Glauco, bom dia pra você. Oi Luciana, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, com essa medida, as empresas podem deixar de pagar a contribuição previdenciária calculada sobre a folha de pagamento e continuar a fazer essa contribuição com base na receita bruta. O objetivo dessa redução de encargos fiscais para esses empregadores é incentivar a contratação em setores que mais empregam mão de obra no país e também incentivar e contribuir para a retomada da atividade econômica. A lei sancionada prorroga o prazo dessa desoneração para até 31 de dezembro de 2023. Entre os setores beneficiados estão, por exemplo, em transporte rodoviário, informática, construção civil, telemarketing e comunicação. E segundo o governo, não será preciso apontar uma compensação fiscal para essa desoneração, já que se trata da prorrogação de um benefício já existente, ou seja, para o qual já existia previsão orçamentária e recursos para isso. Luciana. Obrigada, Glauco, pelas informações.